Mais dois Tá rodando aqui, ó Tudo no massa também Só não tô com aquele negócio de DirectX On Por enquanto Ó Ó que liso, cara Por enquanto Não morre, não morre, aperta a senhora. Ah galera, detalhe aqui, vocês estão escutando esse barulhão de ventilador aí, dá uma olhada lá, filma lá dentro. Olha o tamanho do ventilador, olha o barulhão, olha o barulhão de ventilador, olha que barulhão, turbina de avião, turbina do barulho, só mais barulho que o próprio novo. Muito liso, muito liso. Você está escutando esse barulhão de ventilador, olha o barulhão de ventilador, olha o barulhão de ventilador. R$ 69,70 R$ 69,70 R$ 69,70 R$ 69,70 E aí galera, valeu